Viva! Estou na Indonésia, numa cidadezinha chamada Bangarang. Estou na zona da praia. Nem sei que nome é esta praia, nem sei que zona é esta aqui. Mas pronto, é na zona, é na cidade de Bangarang. Tem que ter interesse, pode procurar aí no Google Maps. A zona da praia. Bom, a praia aqui é um bocadinho diferente de Moçambique. O problema está nas ondas do mar, o oceano, sei lá. Parece que esta aqui hoje é o oceano índico, nem o mar. Então, você pode vir aqui, pode curtir a sua praia, pode tomar solo, o que quiser. Só não pode nadar. Conforme se ouve o som das ondas, conforme se ouve o som das ondas, se entras ali, pá, já morrestam. Então, aqui não é admitido nadar. Porque é muito fundo. A poucos metros daqui, onde estou, dizem que a distância, a profundidade, é muito grande. Não sei quantos metros. Mas dizem que é muito fundo. Não dá pra sobreviver, tentando nadar aqui. Enfim. Mas é um lugar muito bonito. Tirando naturalmente, este lixo que o mar devolve aqui pra terra. Daquele lado lá tem muitos pescadores. Eu não sei como é que pesca aqui na cidade. Talvez possa se aproximar lá. Mas me parece muito estranho. Elas não parecem compatíveis. Porque ondas dessa natureza sejam utilizadas para pesca. Mas pronto. O homem está ali a lançar o anzol. Parece que ele espera a água puxar pra baixo. Então, ele segue a onda, lança o anzol. E tenta a sua sorte. Acho que é isso. É muito interessante. Aquela ilha que se vê lá, é um parque. Tem lá diversos animais. Macacos. Alguns répteis. Como o lizard, por exemplo. Tem lá. Tem lá diversos animais. O coval. O tio conseguiu ver. Tem também antílopes. Enfim. É um lugar muito nice. Excepto que não podes nadar aqui. Se não morros. Escuta só o som. É um sonho incrível. O poder do mar. O poder do mar. Ok. Vamos fechar esse vídeo. Só queria mostrar esta beleza da natureza. E um.. Um... Andaran